Isso aqui é uma pizzaria totalmente vazia, 2 horas da manhã, no time, e nada do Fred, nada do Bonnie, nada da Chica, nada de nada, acho que é só atacar o Spring 3, ou o Spring Bonnie, como se vocês preferirem o chamar, vou aqui nas ventilações para ver se ele está, ele está nas ventilações, vamos ter algo muito legal por semana, então vamos ter que suave você em um burrito e faz você ir a vir, ou seja, como eu disse, estamos tentando de procurar um bom lead, um homem que fez um construção de um dos bairros, ele disse que era uma sala extra que foi cortada ou algo assim, então, vamos dar um prazer e ver o que podemos encontrar, agora só se bem confortável com isso, você pode ver o security camera, clica aqui eita fazer que não me ajudar mas o que é meu toque mas o que é que a gente é que é que está mas o que é que a gente é que a gente como se pode que a gente pareça que não me ajuda Então está tranquilo 5 horas da manhã Dá 10 Não, 10 minutos Seis Se tivesse uma noite com seis horas Hi Chama ele pra cá Passei Pronto gente Esse foi o vídeo Eu não vou jogar noite com seis hoje Talvez amanhã não sei quando Se eu puder fazer uma série Que isso? Que isso? Que isso? Galera eu não faço ideia do que aconteceu Eita Galera esse foi o vídeo Eu não sou eu fui Tchau